Música 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 Estou muito feliz Que consegui vir aqui Música 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 Chique Não é que eu já nadar, não É Pegamos um dos melhores lugares Até aqui Estou super feliz Que consegui vir aqui Muito chique Filha, parabéns Super esperando agora Pessoas Ai, tá bom Se vocês vão querer comer Eu trouxe um menino Hum, acho que eu vou querer comer isso aqui Hum, isso aqui Eu vou querer isso Hum, eu vou querer Hum, uma coisa Eu vou querer Vou entregar Para o chique Para você A comida E eu... Uau! Como eu não sei fazer isso? Você me deixa de fazer... Eu vou fazer um pouquinho mais... Eu vou fazer um pouquinho mais... Mas eu vou fazer um pouquinho mais de novo. Eu vou fazer um pouquinho mais de novo. E eu vou fazer o que eu vou fazer... Eu vou fazer isso aqui... Isso aqui não é que eu vou fazer... Eu olho na minha aguada física... A água do barbado... Eu vou trolar... Eu vou trolar... Eu vou tro... Eu vou... Troll a Rose Minha brovinha Trouxe... Eu trouxe um copinho de água pra você Ah... Que beijo Muito picada Meu Deus é um copinho de água Você toma cancete da Rosy ai gostei de ver Valentina tão copinho de água para hoje não há nenhum caso que você faz isso humm acho que vou tomar ai ai e não 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 mamãe não vai seguir comigo e vai passar mal é só quase que me dando o que filha ae ae o que ai meu Deus do céu Ah, eu preciso levar a Rose no banheiro. Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Cadê esse banheiro? Ah, Rose! Rose, calma, segura aí o bó, aberto. Ah, Rose! Rose! Agora eu vou te ver na vontade. Ah, Rose, bó, bó! Ai, velho, filha, eu não sinto muito. Antes de fora a Valentina, eu vou te contar, eu tava tapando ela na frente de todo mundo. Ai, saia, Valentina, você fez isso com a minha filha, você fez isso com o que você fez. A Valentina, vem cá, por que você fez isso? Valentina, vem cá. Por que você tá tão... Amor, 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 por que você tá tão brava? O que poderia ser? A Valentina aprontou de novo. Trollou a irmã dela. Colocando, colocando água no vaso lá dentro. Ai, sua Valentina, ai, sua Valentina, viu, vou te contar. Valentina, é, vamos contar. É, Valentina, é, por que você fez a trollagem com... Por que você trollou a sua irmã? É, pelo visto agora, em hotel, em restaurante, meu Deus, que menina mafiada. É, trola todo mundo, é impressionante. Não podemos ver as costas que dois segundos depois você já tá fazendo a trollagem. Meu Deus, Valentina, na próxima vez você vai ficar, se eu soubesse que você ia aprontar, 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 é, eu, eu nem teria, eu, era melhor ter trancado dentro do quarto. Eu prefiro, eu prefiro, e o papo que tá assim noню, me obrigou a vir. O Valentina, você vai confessar o meu, meu, meu... Meu, 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 tu né, toda vez muito eu tenho que ter uma resposta do... Ah, Valentina, a gente chega, mas nós não chegamos e esperar a comida, a gente só vai comer com a palavra de coleção pra casa, mas nós temos uma bela história com você. É, ninguém mandou pra você trollá-la, não. É nem um... ...truar Prato de serrasco com comida Espero que o rato aproveite Então, esse aqui é o prato dela Reste aqui o prato é... der... esse aqui é o prato o prato o prato o prato o prato o prato Bom apetite! Hum! Tira esse gostoso que deve dar Hum! Ai! Vamos comer Aceita! O que? O que? Eu tenho um brinco parecido Eu comi Ai, mano, que gosto horrível! Esse bem com essas malarelias Ai, sabe? Vou tacar esse prato o prato o prato Boa prato! Aaaaaaaaaa Nossa, mamãe, faz essa caminhada está muito deliciosa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai ai, 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 ai Ladrão, ladrão, ladrão. Mulher desse dom. Esses ovos com bacon bateram na cabeça do Juca. Ai, poxa. Juca, não se preocupe. A sua irmã Isabel vai cuidar de você. Ela não pode ir porque ela já tem prova. Não toca nem. Mas ela não vai cuidar de você quando vai chegar em casa. E eu ainda tenho encontro com as amigas. Então por isso que ela não vai vir. Mas ela não vai cuidar de você. Amor, me presta o seu. Eu esqueci o meu celular em casa. Amor, você me presta o seu celular pra eu ligar pra Isabel? É claro que sim na minha bolsa. Eu deixei lá, você sabe. Tá bom, vou pegar aqui pra gente poder ligar pra Isabel. Ah não, Valentina. Você já passou dos limites. Quer saber? Nós vamos pagar agora e nós vamos pagar agora. E você está de castigo. Sem o celular por uma semana. Por um mês. Por dois anos. Olha, por um ano. Não, na verdade vai ser só por um... Só por uma semana. Ou seja, sem tudo. Sem o celular, sem o celular, sem o celular, sem nada. Por uma semana. A castigo, por uma semana. Uma é de mal. Ai, eu não... Eu vou ter uma criança de oito anos. Valentina, vamos pagar agora e nós vamos ir pra casa. Ah, o que que a Valentina perguntou, amor? Ah, a Valentina jogou a comida, porque ela não gostou. E acabou de machucar uma criança de oito aninhos de idade. Ai, Valentini, você sabe que isso é muito feio. A gente conversa com você, sobre isso com você, desde que você tinha a idade da Rosie. Valentina, isso é muito... Valentina, eu não quero muito a mim, isso é assunto. Mas isso é muito feio. Vamos pra casa agora. Pois é, filha. Pois é, Rosie. Vamos pra casa agora, me dar os pratos. E agora eu vim o meu jogo pagar, porque eu já tô de saco cheio com essa garota. Ai, não. Eu vou me ferrar. Pois é, se ferrou. Pois é, isso aí só acontece mesmo. É normal. A gente não vai pedir desculpas. Então, isso é normal de acontecer. Tô toda essa média de fazer uma criança mal criada. Mas, tudo bem. Mas, tudo bem. Tá tudo bem com o Juca. Ele vai estar a alagüe. Espero que o Juca sare logo. Se goste. Isso mesmo. Quero apagar. Ou, quer apagar, quer apagar, etc. Vamos pagar logo. Quando tô de saco cheio com minha filha. Vamos lá pra casa. Não quer saber, eu vou pagar. Não. Pim, pip, pim. Pó. Comprar com a coisa. Valentina, agora vamos. Pra apanhar lá em casa. Não. Eu tenho que ir com a minha esposa, minha filhinha. Valentina. Por que você fez isso com a Rose, ainda machucou uma criança de oito aninhos de idade. E ainda, além do mais, quase, quase que você ainda, além do mais, você desobedeceu no restaurante. E ainda trollou a sua irmã. Por que você faz essas coisas? Valentina, você tem muito o que explicar. É porque eu não queria ir lá. Ah, é. Pois você está de caixão, Valentina. Você só vai ficar uma semana sem o seu... Sem o seu... O Láris. É... E você... E agora, vai pro seu quarto. Você tem que dormir, porque amanhã você tem prova. E nem era pra gente ter saído de casa. Meu Deus. Eu vou estudar. Tá bom, mamãe? Eu vou estudar. E vai estudar. Você ainda tem prova. Ah, amanhã você tem prova, Valentina? Ah, tá bom. Eu vou estudar pra minha prova de amanhã. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Agora eu tenho que estudar matemática, porque amanhã eu tenho prova de matemática. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu nunca faça um vídeo até real, porque de novo você pode sofrer minhas mais consequências ou até um cachorro pior. Então deixa o like, se inscreve no canal. E tchau.